37 anos mais tarde, indígenas guatemaltecos e ativistas dos direitos humanos relembraram um massacre na Embaixada da Espanha no país. Em frente à sede na capital, um altar de velas e flores homenageavam as 37 pessoas mortas em um incêndio. As chamas foram provocadas por militares e policiais quando membros da comunidade tomavam o edifício para denunciar humilhações e a repressão. Entre as vítimas estava Vicente Menchú, pai de Rigoberta Menchú, Prêmio Nobel da Paz em 1992. O cônsul espanhol Jaime Ruiz Del Arbol, o ex-vice-presidente da Guatemala Eduardo Cáceres e o ex-ministro das Relações Exteriores Adolfo Molina também morreram no ataque. Em 2015, um tribunal condenou o ex-chefe da Polícia Nacional, Pedro Garcia Arredondo, a 90 anos de prisão pela matança, as suspeitas de que a ordem do ataque teria partido do então presidente Romeu Lucas, que morreu na Venezuela.